Fala pessoal, Gozaço na área, chegando aqui com o último vídeo do quadro Guia das Ligas Nacionais. Pra quem quiser acompanhar os outros vídeos, é só ir lá nas nossas playlists e procurar por Guia das Ligas Nacionais. Você vai encontrar lá os outros guias. Aquele recadinho de sempre, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o curtir também, e quem quiser estar ajudando o Gozaço através do nosso Pix, ele vai estar aí na descrição. O assunto hoje é a Série A Team, o Campeonato Italiano, temporada 2021-2022, que está começando agora no final de semana. O Campeonato Italiano é disputado por 20 equipes. Em sistema padrão, todos contra todos, jogos de ida e volta, totalizando 38 rodadas. Ao fim dessas 38 rodadas, a equipe que somar o maior número de pontos será o grande campeão. Se duas ou mais equipes empatarem em pontos, o confronto direto vai definir quem fica com a taça. Lembrando que os quatro melhores da Liga vão para a Champions League, o quinto colocado garante vaga na Liga Europa, e o sexto colocado tem vaga garantida na nova competição da UEFA, a Conference League. Já as três últimas equipes são rebaixadas para a Série B do Campeonato Italiano. Na última temporada, deixaram a Série A Team sendo rebaixados o Benevento, o Crotone e o tradicional Parma, que disputam agora a Série B do Campeonato Italiano. Já as equipes que ascenderam para a Elite foram o Empoli, campeão da Série B, o Salernitana, vice-campeão, e a equipe do Venezia, que classificou através dos playoffs na segunda divisão. O Campeonato Italiano estará nas telas do grupo Disney, detentor dos canais ESPN, e até o final do ano também estará nos canais Fox Sports, que deixam de operar ao final desse ano. Série A, que tem grandes jogadores no seu catálogo, como CR7, o acho da Juventus, Cristiano Ronaldo, também disputa a Série A, o sueco Ibrahimovic, atacante do Milan. O atual campeão é a Internacional de Milão. Vão disputar a Série A 2021-2022, a Atalanta, da cidade de Bérgamo, o Bolonha, da cidade de Bolonha, o Cagliari, da cidade que leva o mesmo nome do time, o Empoli, de Empoli, a Fiorentina, de Florença, o Gênua, da cidade de Gênova, o Relas Verona, da cidade de Verona, a Internacional, da cidade de Milão, a Juventus, de Turim, o Lázio, de Roma, o Milan, de Milão, o Nápoli, de Nápoles, o Roma, de Roma, capital italiana, o Salernitana, de Salerno, a Sampdoria, de Gênua, o Sassuolo, de Sassuolo, o Espésia, de La Espésia, o Torino, de Turim, a Odinese, de Udni, e o Venezia, da cidade de Veneza. O Campeonato Italiano, que é marcado por grandes clássicos, como o Clássico de Milão, Lázio e Roma, o Clássico de Roma, capital da Itália, Juventus e Torino, o Clássico de Turim, e Sampdoria e Gênova, o Clássico de Gênova. Campeonato Italiano, que carrega a curiosidade da proibição dos uniformes da cor verde, que vai valer a partir das próximas ligas. A liga optou por proibir a cor, pra evitar que as equipes confundam o gramado com o uniforme dos atletas. Um pouco curioso, hein? O maior estádio da Série A é o estádio San Siro, ou Giuseppe Miasa, depende de quem joga lá, com capacidade para 80.018 espectadores. Já o menor estádio é o estádio do Veneza, em Veneza, o estádio Pierre-Louis de Penzo, com capacidade para apenas 7.789 pessoas. O maior campeão do Campeonato Italiano é a Juventus, com nada mais nada menos que 36 conquistas, seguido pela Internacional, com 19, e pelo Milan, que tem 18. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso guia, também dos outros guias que foram postados anteriormente. Essa foi uma série de guias dos campeonatos europeus. Se você quiser acompanhar os outros guias, você pode estar indo lá em playlist, que vai estar todos os guias lá à disposição para vocês. Sigam o Golzaço também no Instagram e no TikTok, arroba golzaço, e até a próxima!